Mulher Rendeira Mas o alfinete não é uma fada senha Mas o alfinete não é uma fada senha Essa renda fica pronta já já Dos reis resolvidos, três reis da aplicação Olhe bem pra essa renda que ela é toda vida a mão O alfinete não é uma fada senha Essa renda fica pronta já já Dos reis resolvidos, três reis da aplicação Dos reis resolvidos, três reis da aplicação Olhe bem pra essa renda que ela é toda vida a mão Olhe bem pra essa renda que ela é toda vida a mão Mulher Rendeira vai se garar Vem a fazer renda que todos compras Vem a fazer renda que todos compras Trabalho de dar, só ela sabe que ela vai mudar Ela fará vomir pro lado direito Pro lado esquerdo não pode renda Vem assim ficar indo pra nossa gente Pra fazer renda que ela é toda errada Ela fará vomir pro lado direito Pro lado esquerdo não pode renda Vem assim ficar indo pra nossa gente Pra fazer renda que ela é toda Aa cannon Olhe mulher Rendeira Morrer, mulher reinar Tu me ensina a fazer reina Que eu te ensino a namorar Tu me ensina a fazer reina Que eu te ensino a namorar Tu me ensina a fazer reina Tu me ensina a fazer reina Que eu te ensino a namorar Tu me ensina a fazer reina Que eu te ensino a namorar Tu me ensina a fazer reina Tu me ensina a fazer reina Que eu te ensino a namorar Tu me ensina a fazer reina Que eu te ensino a namorar Tu me ensina a fazer reina Que eu te ensino a namorar Que eu te ensino a namorar Mas mulher de lá, ela não tem mais ocupação Sempre fica na janela, namorando o campeão Vou ver mulher de guerra, vou ver mulher de guerra Tu ensina a fazer regras, que eu te ensino a namorar Tu ensina a fazer regras, que eu te ensino a namorar É louco, é louco, é louco É lamp, é lamp, é lampião Seu nome é virgulino, apelido é lampião Belão, 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 Belão Pião Seu nome é vinculino, apelido é Lampião Belão, 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 Belão Pião Seu nome é vinculino, apelido é Lampião Foi o que ele passou, desde hoje ele morreu Só o rei todo ligueu, mas o seu chate tem que ser ver A risada de Lampião, é a boca da Lampião Eu sou de Lampião, eu sou de Lampião Os cabras de Lampião, dançando e chachando Voar um tetrão, entrando e tirando E eu saindo povoado, cantando a regra de danálogo Chachá, eu que me criei avisado Vem nos cangas, sempre avisado Eu sou do Tocic, eu sou de Lampião Voar um tetrão, voar um tetrão Chachá, eu que me criei avisado Chachá, o vento de Lampião É a dança dos cangas, sempre os cabras de Lampião Chachá, eu que me criei avisado Chachá, o vento de Lampião É a dança dos cangas, sempre os cabras de Lampião Chachá